E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, desta vez com o livro Agenda Cristã. Psicografado por Francisco Cândido Xavier, estamos nós estudando o capítulo 3, Privilégios Cristãos. Semear com o Cristo, desapegando-nos dos resultados. E isto é um entendimento muito importante, porque a gente muitas vezes espera resultados. E seu planteio tem que colher e a gente começa a ser o fiscal da colheita. E foi interessante que na igreja lá de Coríntios houve uma situação muito interessante na comunidade de Coríntios, que o Paulo na sua epístola ele fala, porque foi assim. Paulo é esse, é chamado bandeirante do evangelho, porque é o grande desbravador. Então ele chegou, implantou a igreja e a gente imagina o magnetismo de Paulo, que vem de uma vivência da mensagem de Jesus, não é gratuito, não é só porque ele falava bem. É porque chega num momento em que ele é a mensagem, ele fala, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então Paulo teve essa possibilidade, esse magnetismo de facilidade de implantar a igreja, e ele implantou. Mas ele fazia assim. Na verdade, Paulo é o grande exemplo do desapego, porque ele implantava a igreja, ele via ali os irmãos que poderiam dar continuidade ao trabalho, e ele passava adiante. Essa era a postura dele. E ele passava adiante. E aí naquele momento, né gente, Paulo começa a haver uma discussão, e ele chega até ele, através de uma carta, uma discussão de quem era maior. Porque tinha, Paulo plantou a igreja, mas ficou Apolo. E Apolo foi um trabalhador excelente, né? Então, e a igreja de Coríntios foi uma igreja muito próspera. Próspera porque ficava junto a um porto, em que muita gente entrava, então a facilidade da divulgação. E porto é isso, né? A criatura chega, fica ali, e depois ela vai. E quando ela vai, ela leva a ideia. A gente vê com muito carinho, mesmo muito respeito, o trabalho da cruzada dos militares espíritas, que tem um programa na nossa rádio, no dia de domingo. Porque é um trabalho muito bonito. Porque o que acontece? O militar, ele é transferido, é convocado para determinados locais. Ele está a serviço do país, né? Então ele vai para determinados locais. E aí, como é que fica o militar espírita? Quando ele vai encontrar um centro espírita? E o centro espírita, olha que interessante, gente, que atende a essa peculiaridade. Porque não vai ser para sempre. Ele hoje, ele pode estar aqui. Dali a alguns meses ou alguns anos, ele vai para um outro lugar. Então a cruzada dos militares espíritas faz esse trabalho lindo, 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 de acolhimento. Então aonde o militar espírita chegar, ele vai ter a cruzada, ele chega lá, se apresenta, e quase sempre ele já vem de uma outra cruzada. Então ele sabe a dinâmica do trabalho e se integra e se sente assim muito bem. Eu estou lembrando agora de um querido, nosso Carlos, ele agora está na Bahia. E ele falava assim, olha, essa vida militar, porque a gente o conheceu e com um amor muito grande, né? Muito grande, assim, ele, a esposa, um carinho dos dois. E a gente sempre chora quando o outro vai, né? Não só vai desencarnando, mas vai mudar e tudo, porque é uma vivência muito rica. E aí ele falava assim, olha, a vida militar ensina duas coisas para a gente. Primeiro, a ter o necessário. Porque o que acontece, gente? Quando eles se mudam, quando eu vou para outro local, você não vai poder levar a tralharia toda, não. Você vai levar aquilo que é, é indispensável, e você vai morar naquela casa, naquela estrutura que tem lá. Então não adianta você juntar muita coisa, porque de repente você vai para uma casa menor. Como é que vai ser? E até para o transporte, não é? De um estado por outro, a gente sabe que é alguma coisa que não é baratinho. Então a gente fala assim, a gente aprende a ter o necessário. E o segundo ponto, né? A desapegar. Isso aí foi muito emocionante para a gente. Porque ele está ali. Então ele vai fazer o melhor que pode, vai participar da reunião, vai ter um grupo de amigos, vai gostar de tal ou tal estudo, tal ou tal condução. Porque mesmo tendo um programa, mas cada um tem uma peculiaridade na divulgação. Mas daqui a pouco ele sabe que aquilo é por pouco tempo. Então o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar ao máximo aquele aprendizado, vai potencializar ao máximo o seu afeto, mas sabendo que ele vai ter que desapegar. Então até aquele projeto que ele começou, aquele curso que ele começou, ou aquela tarefa mediúnica que ele começou, vai chegar uma hora que vai falar assim, bem, agora acabou. E aí o resultado, a colheita, não vai ser dele. É muito interessante isso, gente. E a gente tem que aprender a fazer isso, né? Semeia o resultado, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas esse trabalho que começou fui eu. E quando eu comecei, era difícil. E tudo bem, foi o nosso momento, nossa chance. Agora é a hora do outro, né? E quem sabe o outro, ele está bem para a gente ter desculpe. O outro está numa condição de merecimento, numa condição de maturidade, que não precisa mais passar pelas agruras de quem iniciou. É tudo necessidade. A lei de Deus não vê tudo, não provê tudo. Então aquele outro, ele não precisa daquela movimentação toda que eu, que iniciei o trabalho, precisei. E aí a gente volta para a questão de Paulo e Apolo. E aí a igreja começou naquela discussão. Quem é o maior? Aí alguém fala assim, não, é claro que o maior foi Paulo, porque foi Paulo que colocou a semente do cristianismo aqui, que botou essa igreja. Mas não, mas se ele colocou a semente, Apolo é que esse grande divulgador é a alma da igreja. É ele que atrasa as pessoas, que atende, que escreve. Ele é maravilhoso. E começou essa situação, quem era o maior? E aí chegou a Paulo. Essa questão. E ele responde lindamente essa frase que serve para a nossa vida, para as nossas questões de apego. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Olha que interessante, gente. É isso. Então, o desapego vem desse entendimento. Eu vou fazer o melhor dentro das minhas possibilidades. Mas, merecimento para apolher eu não tenho, porque o crescimento é de Deus. Então, eu vou aproveitar a chance que a lei de Deus está me oferecendo para fazer o melhor. e finalizado. Ponto final. E aí, ele convém de novo. Encontrar irmãos em toda parte. E eu trouxe o exemplo dos militares, né? É que conceitem isso. E eu estou lembrando agora de um outro militar muito querido no nosso coração, já no plano espiritual, que foi o nosso Gabina. É o nosso Gabina. Luiz Gabina. E o Luiz Gabina, assim, alguém que a gente aprendeu muito com ele. Disciplina, organização, respeito, sabe? Cumprimento de prazo, uma beleza. E ele falava assim, né? A gente larga a família e vai para a caserna, né? Então, ali está a nossa família. Ali está a nossa família. A gente acaba, olha o amigo de outra parte, olha a família sendo feita ali. E o que atinge a um, atinge a outro. E eu tive uma expressão dele que eu não posso esquecer, né? Eu não posso esquecer mesmo na minha vida de espírito. Quando meu filho desencarnou, ele chegou e falou assim, na caserna, deusa, é assim, se ficar doente ou se desencarna um companheiro, é alguém da família que a gente sente que perdeu. E ele falou assim, e o sentimento que eu tenho em relação ao Gustavo agora é isso. Foi esse. Olha que interessante. Quer dizer, pelo treinamento que ele teve de aprender a ver irmãos entre aqueles desconhecidos que vêm de diferentes famílias, diferentes educações, mas a vida militar ensinou, ele cultivou esse sentimento de ver a gente como irmãos, como alguém da família dele, com muito mais facilidade do que muitos de nós, que muitas vezes a gente vive, caminha, cheio de preconceitos, de conceitos, de complicações nos relacionamentos. Então, encontrar irmãos em toda parte é a gente ter esse treinamento certa feita no final de uma reunião pública, através do altivo, naquela mensagem que vem ao final da reunião, é o espírito que veio, era alguém que tinha participado de uma vida criminosa, mas alguém muito inteligente e tudo, e ele falava assim, com toda certeza, diante da lei de Deus, teremos, diante da própria consciência, terei que pagar pelas famílias que foram prejudicadas, pelos desvios, pelos desmandos que eu fiz. Não peço a vocês absolvição dos meus crimes, só peço a vocês um olhar de misericórdia, como o filho de Deus que eu sei que sou. Isso me marcou muito, porque no nosso dia a dia, a criminalidade, as dificuldades estão aparecendo aí, e quantas vezes, a gente fala para alguém que está do nosso lado e está vendo, olha só, está perdido, como é que pode alguém fazer uma coisa dessa? E a gente esquece que aquele que está ali é nosso irmão, é filho de Deus, é irmão de Jesus, é reconhecido por Jesus, e a gente nem sabe no momento em que ele entender o mecanismo da lei de Deus na mudança dele, ele caminhará muitas vezes a léguas na nossa frente, que muitas vezes nos julgando bons, perfeitos, prontos, a gente vai viver no nosso mundinho da indiferença, do isolamento, não é? e aí ele continua André Luiz a falar para a gente, cultivar o prazer de ser útil, olha gente, que coisa boa, e a gente pode ser útil de muitas maneiras, muitas maneiras, a gente certa feita, comparecendo ao sepultamento de um corpo de uma pessoa, Estávamos, viemos no transporte, junto com uma pessoa amiga, e a pessoa amiga falou assim, interessante, é difícil a gente entender como tem gente que fala assim, ah, não vou, não gosto de sepultamento, cemitério, nada disso, é claro gente, que não é o expediente não é uma festa, não é isso, mas é interessante, o conforto que a gente leva, é algo tão importante, a pessoa ficar tão confortada por a gente ir, que para essa alegria moral, não tem preço, e a gente acaba saindo com uma leveza muito grande, é a solidariedade, é a utilidade, que há de ser prazerosa, que não é para significar um peso na vida de cada nós, de cada um de nós, então, cultivar o prazer de ser útil, discernir o justo valor das causas e das coisas, e a gente tem que pedir muito a Deus discernimento, porque somos muito passionais, e às vezes nós nos apaixonamos por pessoas, por situações transitórias, e aí a gente, quando está apaixonado, a gente perde o senso de medida, e a gente só vê aquilo daquela maneira, e a nossa justiça começa a ser falseada, e prejudicada pela falta de discernimento. Outro ponto, santificar o mal, quando eu li isso, eu falo, mas como é que pode santificar o mal? Mas na verdade é assim, se o mal é um desvio do bem, todo mal existe para ser reparado, é isso, para ser reparado, então, observamos a má palavra, a má palavra vai ser corrigida através da oferta de um conteúdo bom que faz com que a má palavra se torne uma palavra conveniente. O sentimento mal, ele vai ser santificado como? Oferecendo sentimentos bons, aquilo que Pedro falou, o amor cobre uma multidão de pecados, é essa mudança, essa renovação, que o bem vai oferecendo mal, e o mal comportamento, gente, o mal comportamento, ele suplica a educação, educação, a gente muitas vezes expõe, e a gente muitas vezes assim, critica, mas a gente não educa, a gente não ensina, a ignorância, e quando a gente fala a ignorância, o desconhecimento do bem, da lei, ela existe, ele existe para ser clarificado, e aí eu sei que aqueles falaram assim, mas na questão 621, diz que a lei de Deus está na consciência, mas aí, Kardec pergunta isso, se a lei de Deus está na consciência, qual é a necessidade de haver reveladores, dessa lei, já que ela está ali, e aí, o espírito nos fala, é na 621a, visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada, aí os espíritos falam, ele a tinha esquecido e desprezado, Deus quis que ela lhe fosse relembrada, e aí Kardec pergunta na 622, Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? E os espíritos falam, sim, certamente, em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão, são espíritos superiores que encarnam com o objetivo de fazer a humanidade progredir, então, essa lembrança da lei de Deus, gente, é tarefa de todos nós quando enxergamos o mal, porque a gente não enxerga o mal por acaso, esse enxergar, esse ver, é um convite ao trabalho, é um convite ao movimento de renovação, e todos nós temos essa tarefa, e aí vem o outro ponto, amparar com sinceridade os que erram, e é Jesus que nos fala assim, aprendeste do que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, fazeio bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos, porquanto, se amais apenas àquele que vos amo, que recompensa tereis, os publicanos também não fazem o mesmo, e se saudades somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros, os gentios também não agem assim, eu vos digo, que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E aí, a gente começa a entender o seguinte, né, esse princípio da caridade, porque ele fala no item 3, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, amparar aos que erram, né, com sinceridade, é a gente abrir mão do nosso egoísmo, de sermos os donos da verdade, de sermos os absolutos senhores de tudo, né, de todas as ideias da vida, tudo isso. E admitir que se o outro erra, a gente também erra. Quando eu admito a minha possibilidade de errar, eu entendo o outro. Há na pedagogia uma corrente que estuda bem a questão da pedagogia do erro. Então, o que é isso? Vamos entender bem. Antes do professor falar para o aluno assim, ó, você errou, está errado, o riscai dá um zero, ele perguntaria ao aluno assim, por que você chegou a essa conclusão? e aí na própria fala do aluno, ele vai descobrindo aonde é que houve a dificuldade e fica mais fácil de retificar. Então, a fala desses pensadores é assim, há uma lógica quando eu faço uma certa escolha, mesmo que ela seja errada. e aí nós temos um companheiro, né, que ele diz assim, o nosso irmão Gibson, ele fala assim, quando a criatura escolhe uma postura ou um caminho errado, né, é porque ele guardava no seu coração a certeza que aquela escolha o faria feliz. só que numa determinada hora ele vê que aquilo não o fez feliz. E aí lembram que a gente trabalhou a um programa atrás, né, que Deus colocou para nós a irresistível necessidade do espírito que ele experimenta de sair da sua inferioridade e ser feliz. então a criatura no seu estado de inferioridade ela faz determinada escolha porque ela acha que aquilo vai fazê-la feliz, mas ele acaba sofrendo em relação a essa escolha. Então está na hora da gente correr e ajudar com aquilo que nós podemos e com aquilo que a criatura permite. nós não podemos em termos pensar em ajudar ou em termos do bem sermos invasivos na vida do outro. Nós não podemos em nome do amor em nome da ajuda desrespeitarmos o livre arbítrio do outro porque o livre arbítrio é a lei de Deus e se Deus permite quem somos nós? Então vamos ajudar sim mas na medida daquilo que eu posso e na medida daquilo que o outro permite consente porque senão a gente ao invés de ser aquele ajudador de ser aquele auxiliar a gente vai ser o ditador na vida do outro e a gente vai se transformar quase num obsessor num déspota e com certeza o despotismo o autoritarismo não auxilia ninguém em nada pelo contrário como diz o evangelho o livro do espírito fala liberdade de consciência e liberdade de pensar você faz hipócritas e não pessoas transformadas e o objetivo do evangelho na nossa vida é o que? é ser a boa nova é trazer a boa notícia e a boa notícia trará sempre alegria aos nossos corações muita a paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz tchau tchau Abertura